Olá, família! Bem, aqui vai mais um vídeo para vocês. Bem, para quem não me conhece, eu sou a Liliana. Este é o... Aldair. Bem, hoje nós temos dois convidados. Eu sou o Dário. Bruno. Para quem não nos conhece, eles são meus sobrinhos. Bem, hoje decidimos fazer algo muito, muito diferente. Mas antes de tudo, deixem bastante like. Continuem a subscrever muito no canal. E ativem as notificações para sempre que saia um vídeo. Para receberem em primeiro lugar. Pois é. Perceberam? Bem, quer explicar o que vamos fazer hoje? Bem, o vídeo de hoje vai ser um desafio. Quem vai ganhar, Dário? Eu. Tu? Quem vai perder, Marca? Eu não ouvi. Quem vai perder? Vou. Então, pessoal, é o seguinte. Hoje vamos fazer o jogo do Stop, mas de uma maneira diferente. Por exemplo, eu vou dizer a letra A do abecedário. A Liliana vai dizer Stop. A letra que parar... Acho que ele prefere buscar um caderno, que é para escrever ou que é para ninguém esquecer mais coisas. Como eu estava a dizer, a letra que parar... A Liliana vai escolher a mim, ou o Dário, ou o Bruno. E cada pessoa tem 15 segundos para responder. Ou seja, se sair a letra C, nos 15 segundos, cada um tem que dizer uma cidade e um nome. Só dois? Não. Uma cidade, um nome e pode ser um objeto ou flujas. Sim, por isso que temos que fazer tipo, escrever... Para isso, sei tudo. Temos que escrever numa folha, por exemplo, 10 segundos. Cidade, animal. Depois, 15... Pode ser muito folha. Você não sabe o país em português, vai falar inglês? Não. Não, só para... Depois, vamos aumentando 15 segundos. E, para dificultar o jogo, quem não falar no tempo certo, vai beber um copo de água. Acho que tínhamos que ter já o copo de água aqui, não? Água abrir todos os dias. Sim, acho que... De preferência. Produção. A polícia não está atrás da câmera. Pessoal, o desafio é esse. Vamos ver quem vai conseguir em 10 segundos, em 15 segundos e em 30 segundos. Começa. A. Stop. Qual foi a letra que quer dizer? Bahamas? Não, não. Não, não. Não, não. Não. Ele parou no B. Nadu, vamos para a letra que você faz. Não, não, não. Então, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Não, vamos. Vamos, vamos. Ai meu Deus, tu vas me. Bahamas. Bahamas? Bahamas? Ah, Bahamas. Bahamas. Mas pronto, vai. Quando percebeste, não é? Sim. Então tu dizes já, eu digo stop. Não, quando tu dizes stop eu vou meter o tempo. Quando eu dizes já... 10 segundos é só cidade. 10 segundos é só cidade e objetos. Vai. A. B. 1, 2, 3. Cidade. 5 segundos. Bruno. Não há cidade de Condé. Acabou, perdeste Bruno. Cidade de Condé? A. A. Bruno perdeste. Bruno perdeste. Esse aqui também. A. 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 É Cidade e Objeto, sem ela falar. Um, dois, três. Objeto, estojo. Cidade, Cidade de Estefânia. Estefânia é um hospital! Ai, tinha évora! Tinha évora, eu esqueci-me. Estefânia é um hospital. Como é que é uma cidade? Mas não passou dos dez segundos. Bem de sal, bem de sal. Três segundos, também água. Eu, esperem, não, não, não. Eu só falei a cidade, só falei a cidade mal. Mas eu falei em três, hein? Faltava três segundos para acabar. Não, o objetivo é acertar as duas coisas que eu peguei. Água. Dá-lhe o copo. Water. Water is nice, water. Dá-lhe water. Estefânia. Eu queria dizer évora, ainda não. Sim, mas o copo era para me ver mais. Estefânia. Mete aí. Vai, agora és tu e o Dário. Agora fala stop, não é? Ya. E o Aldir fala. Eu vou falar o A. Tu fala stop, ele vai falar... Sim. Sim, depois és tu. Um, dois, três. A. Stop. C. Cidade com C, objeto com C. 1, 2, 3. Vai, vai. 1, 2, 3. A contar. Cidade. 7, 6. Coimbra. Objetos. 2, 0. Perdeste. Cadeira. Caderno. Não, não foi. Xéle, Linho. Beba-me. Não, eu dei uma branca. Beba-me. Vocês estão mal. Já saiu eu, já saiu. Dario, percebeste o jogo, não é? Ok. Não vais me perguntar. Agora és tu. É ela falar o A e eu digo stop. A. Stop. Tens que dizer a letra. Qual foi a letra que calhou? F. Então vai. Espera. Tens que dizer uma cidade e um objeto. Estás preparado? Vamos meter o tempo. Um, dois, três. Vai cidade, rápido. Fef, 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 fe, fef... O copo, copo. Isso não dá para parar o som? Eu não sei porquê, não vou meter aqui no outro Pulsas É melhor assim Dário, desculpa Mas assim vai ser bem rápido Não, foi nesse aqui em segundos Nem Dário, sim O que queres falar aqui? Um chão Qualquer coisa Um chão Confução Não pode Vai ser 15 segundos Agora é 15 segundos Agora é países, animais e marcas A Stop É Vai um, dois, três Scrocia Elefante Burro Não, essa já não vai Bruno, 10 segundos Onze, doze, treze Quatorze Zero Existe marcas com E? Existe, não? Existe, existe Quanto Deixa eu ver se tem algum Com E Marcas com E? Fogo, quando a pessoa parar o jogo vai lembrar tudo Não é? Vai, agora sou eu A Stop C Espera Um, dois, três País, Coimbra Animais Animais Vai, continua Animais com Marcas Citroën Mas país, país Ok, ok Califórnia Não, já arrasta Não, já arrasta País Eu não vi você Eu não vi você Califórnia, país Mas país, Coimbra, ok Coimbra é uma cidade Eu me enganei Eu pensei que vamos já fazer cidade ainda Mas Califórnia também é um país Não é como Calma, tu tens Estados Unidos é um país, Califórnia é um país Ok, não, Cabo Verde Mas Cabo Verde Ah, Cabo Verde Agora sim, mas já passou Mas já arrasta Arrasta Cabo Verde Não O Bruno não viu Ele não falou marcas Dessa vez vamos passar então Agora fala stop, né? Sim Sim Sim, eu direi sim Eu não vou falar ou tu vai falar stop Ai 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 Espera, está bem A Stop B Vai Deixa eu ver Que que é para o nome Países Animais Marcas Qual foi a coisa mesmo? B Um Isso é fácil Um Dois Três Brasil Burro Marca Fogaldi Tantas Berça Vai, vá lá Dez segundos Dez segundos Vou ganhar Tu no primeiro perdeste Sim, perdeste Todos perderam Então Só estás a ganhar agora Sim, então Agora isto e o Dário Em dez segundos Em dez segundos Calma, tenho que meter para parar Ok, ok Sim Tu dizes o A Eu vou dizer stop A Stop Qual é a letra? J J Dário Um país Deixa ela ler Sim, V País, animais Marcas País, animal Marcas Posso? Um Dois Nunca gueija Três País Da Seu Marca? Sim, animal Vai, diz uma marca Diz uma marca Não faz mal, podes passar Zip 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 O tempo acabou Ok, acertei dois Fica, acertaste dois Vai lá Dessa vez ainda acertaste Bruno e Ameliana Estou perdendo Agora vamos fazer de trinta segundos Sim, trinta segundos E temos que falar Uma profissão Uma cor Uma fruta E um nome Vai, Bruno Preparado Toma Quem é que tem stop? Tu Ok, vai A Stop L Você contou muito rápido Um Dois Três Trinta segundos, Bruno Trinta segundos Vai, tens mais tempo Leitor Leitor Leitor? Isso existe Uma profissão, sim Ok Lidax Sim Laranja Leandro Vai, acertou Em dezesseis segundos Pela primeira vez Uau Um ponto para Bruno Um ponto para mim Eu tenho um ponto Eu tenho um ponto Tu não Não tem A Se eu vou dizer A Sim Vai, um, dois, três A Stop H Isso não tem nada H 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 Trinta segundos. Não tem cores com o H. Trinta segundos. Um, dois, três. Nomes, Helena. Frutas, não tem. Cores, não tem. Profissão, hospedeira. Vês. Cores, 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 não há. Não, mas essa letra é bem difícil. Desculpa lá. Estás muito boa de ter. Quando tu não aguentas, queres reclamar. Dez. Vai. A. Stop. I. Não fizemos ainda. Ah, ok. Vai. Um, dois, três. Nomes. Indira. Frutas. Cores. Não tem. Profissão. Nome. As perderres. Com o i, i, i. As perderres. As perderres. Não, não dá. Espeço. Ah. Deixa eu lá. A. Estou. G. B Sim É o que foi a dizer O que é que não está a saber? É o que foi a dizer Sim, mas calma, a gente não está perdendo ninguém está bem agora por aqui Também não sei Eu não perdi essa onda Eu tive uma confiança Sim, Liana, tu não beijas B Eu também vou beber Dário, eu também tive que calar com um lugar Bebe já aqui Não, não acaba Acaba Tu é água? Água faz bem Um pouquinho Espera, deixa eu ver Ajuda Marana, vem aqui Pronto Um, dois, três Coitada Duca Z Frutas Eu disse Z Tá bem, vai, deixa o Dário fazer Você não vai se perceber Profissão Profissão Posso dizer o nome? Não é fácil, Dário É Jardineiro 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 não é 27 28 30 Eita Jardineiro 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 Você está falando... Você está falando tudo com J Água, Dário Água, Água 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 Água, Água É um vídeo diferente É um vídeo diferente Porque nunca fizemos O último jogo que fizemos no Stop Foi muito mais longo Por isso, deixem o like E deixem sugestões de vídeos Aqui nos comentários Que vocês gostariam de ver Sugestões de desafios Espero que gostem bastante deste vídeo E até... Ao próximo vídeo Tchau